Os sonhos mais lindos sonhei De que meras brilho o castelo Venho ao meu olho, conto de luz Consobre que não me o vento mais brilho O meu corpo aqui já é o final Como eu adivino o cheiro de esplendor Teu sorriso verde e te brilho me tontasse Mas nação, amor